Por causa de você E se não me olhar, mas eu vou para você Você não me diz nada, mas eu digo para você Você por mim não chora, mas eu choro por você Você por mim não chora, mas eu choro por você Sai, passa, sai, passa, sai, passa, sai, para Por causa de você bate meu peito Baixinha e paz calado, coração apaixonado por você Menina, menina, que não sabe como eu sou Menina, que não conhece meu amor Você passa e não me olha, mas eu olho pra você Você não diz nada, mas eu digo pra você Você por mim não chora, mas choro por você Você por mim não chora, mas choro por você Sai, passa, sai, passa, sai, passa, sai, para 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 Música Sai, passa, sai, passa, sai, passa, sai, para 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 Oh, 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 Maria Oh, 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 oba, oba Oh, 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 Maria Oh, 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 oba, oba Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar O sol está animado, o que eu quero é samba E esse samba é misto de maracatu É samba de preto velho, é samba de preto du Oh, mais que nada, samba como este tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Oh, 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 Maria 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 Ou mais que nada Ou mais que nada Ou mais que nada Ou mais, ou mais Ou mais, ou mais que nada Ou mais que nada Ou mais que nada É samba de tudo Ou mais que nada Samba como isso tão legal Você não vai querer Que eu chegue no final Ai, 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 ai